Para falar um pouco sobre a Conx, chamamos quem mais entende de prédios, seu Elcio, o zelador. O que o senhor acha desse prédio feito pela Conx? Ah, muito bem construído. Feito para durar mesmo. Foi o melhor que eu já trabalhei até hoje. Não dá problema nenhum. Então esse prédio não tem problema nenhum? Problema eu sempre tenho, né? Tem um cachorro aí que é uma peste. E a festa dos 73 dura até de madrugada. É um tal do seu Elcio, o barulho do seu Elcio. Conx, 28 anos de mercado, mais de 18 mil unidades entregues e pioneiro no Minha Casa Minha Vida em São Paulo. Conx, construindo o melhor para você.